Agora a gente fala de um mal que atinge vários brasileiros, estou falando da depressão. Uma doença silenciosa e que se não for tratada pode levar à morte. Em apenas dois meses, a Coordenação de Atenção Psicossocial atendeu a mais de 1.200 pessoas em escolas da rede pública do Amazonas. A depressão atinge 20% dos jovens em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Manaus, a doença é combatida por meio de um programa psicossocial nas escolas. O objetivo da Seduc é que esses momentos sejam os mais afáveis possíveis, os mais agradáveis possíveis, para que a escola tenha esse amparo de abraçar o aluno nas suas dificuldades, no seu dia a dia, na sua dinâmica escolar e familiar também. A Escola Aldeia do Conhecimento, professora Ruth Prestes, é um dos núcleos do projeto. Por aqui, os frutos do trabalho são colhidos toda semana. E o resultado é exatamente esse, um momento de descontração, onde os alunos conseguem se expressar e os problemas parecem nem existir. Suzy veio de outra escola. Ela disse que já passou por muitos momentos difíceis. Hoje, ela ainda luta contra a depressão e se sente grata por participar do projeto. É para mim estar aqui faz tempo, né? E foi incrível, porque eu nunca tive essa sensação de acolhimento como eu tive com esse projeto. É sensacional. Gisele é professora e coordena as atividades na escola. A iniciativa teve um impacto tão positivo que os alunos já querem levar esse apoio para outros lugares. Eles estão mais, assim, se preocupando com o colega e também tendo aquele sentimento de ajudar o próximo. Tanto que agora, na próxima ação, eles querem ir numa instituição de criança para ajudar as crianças no dia das crianças. E esse movimento é muito bom, porque eles estão desenvolvendo a empatia. Muito legal, né? E na manhã de hoje, 400 pessoas participaram de uma mobilização que visa combater o suicídio. O local escolhido para a ação não poderia ser outro. A ponte jornalista Felipe Dau. 58 pessoas já tiraram a vida desde que a ponte foi inaugurada em 2012. Os voluntários distribuíram panfletos com informações sobre tratamento e prevenção contra a depressão, principal causa de suicídio no país. A depressão tem se alastrado de forma desordenada devido aos problemas que as pessoas têm enfrentado. Então nós vamos trabalhar intensamente em todo o estado do Amazonas com esse tema, com essa conscientização. O evento contou com o apoio de instituições religiosas, de saúde e sociais, que trabalham com jovens e adultos que enfrentam a depressão. O início de uma nova vida, quando a pessoa resolve e entende que ela pode lutar, ela pode vencer, e sair dessa situação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, qualquer iniciativa para combater esse tipo de prática é válida. A vida é o bem mais precioso que as pessoas podem ter e a gente está vigilante em relação a isso. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam que de janeiro a abril deste ano já foram registrados 30 suicídios no estado, 26 só na capital. Na ponte Felipe Dau, a polícia militar costuma atender cerca de seis casos por dia de pessoas que tentam tirar a própria vida. E a Vila Olímpica de Manaus foi hoje palco das finais das competições esportivas do Centro de Rendimento da Amazônia. Foram pelo menos quatro modalidades esportivas que contaram com a presença de muitos competidores. O sábado mal tinha começado e os atletas já lotavam o Centro de Alto Rendimento da Amazônia, na Vila Olímpica de Manaus. Nas quadras e ginásios, os competidores disputavam as finais em quatro modalidades. Futsal, basquete, tênis de mesa e judô. De repente, nesses torneios que a gente faz aqui, descobri um novo talento para poder, nessa nova onda de futebol aqui no Amazonas. No judô, afinal, não tinha idade. Aos três anos, Matheus estava empolgado com a competição. E pense no entusiasmo que a mãe dele estava na plateia. Orgulhosa, né? Porque o esporte, ele nos ajuda, nos auxilia em casa, né? O judô, principalmente, ele ensina sobre a disciplina, o respeito. Na competição de tênis de mesa, uma coisa chamou nossa atenção. Exatamente por conta da padronização olímpica. Aqui, a mesa de tênis, o divisor de alas e até o marcador de pontos. Tudo é legado das Olimpíadas de 2016, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. Participaram desta modalidade pelo menos 70 atletas, com idades entre 9 e 15 anos. Desse total, 27 receberam medalhas. Esporte é tudo de bom. E tudo de bom também é festa, hein? Começou hoje a segunda edição do Festival Universitário de Música, Manifest 2019. Esse evento acontece no Pódio Norte da Arenda da Amazônia. E quem está lá agora é o repórter Valdir Adriano, já ao vivo, com informações. E aí, Valdir, boa noite pra você. Muito cheio por aí? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, começou a partir das quatro horas da tarde. Essa aqui é a entrada principal e nós já vamos entrando, porque nós vamos falar sobre a programação. O público começa a chegar aqui no Manifest, no setor norte da Arenda da Amazônia. Nesse momento ali, se prepara já a passagem de som à banda da cantora, nossa diva amazonense, Márcia Sequeira. E daqui a pouco deve apresentar o show Afro Brasilis. E também, nessa noite, a atração nacional. Chico Santa Cruz, ex-detonautas, deve se apresentar aqui a partir das nove horas da noite. Mas essa não é a única atração desse festival, não. Amanhã também tem a atração nacional. Vem o paraense Vandale Andrade, que deve juntar multidões aqui. O público começa a chegar aqui. O evento não tem hora pra acabar, aliás, só é até meia-noite. Mas todo mundo pode vir pra cá, vai ouvir bastante música. Música de todo tipo, para todos os ritmos, para todos os gostos também. Eu vou ficar por aqui e eu volto com você aí no estúdio. Ok, Valdir, muito obrigado. E se divirta também, viu? Pessoal, o Jornal em Tempo fica por aqui. A partir de segunda, eu estarei no comando do programa agora, durante as férias da Márcia Lasmar. Fique com o SBT Brasil. Boa noite e um ótimo final de semana. Música de todo tipo, para todos os dias.